Quando você pega lá, leve, L de lipolítico, E de eutrófico e V de venotrófico. Então isso precisa, a primeira coisa que precisa ficar muito clara na sua cabeça, pra você, inclusive você, Vânia, entender o seguinte, que uma mescla vai ser composta de lipolíticos, eutróficos e venotróficos, dependendo da disfunção. Então se eu trabalhar, por exemplo, com gordura localizada, ou celulite, que é uma combinação de gordura localizada com retenção de líquido, lipolítico vai entrar nessa formulação. Quando você aprende isso também, você começa a trabalhar conjuntos de substâncias, que são substâncias multifuncionais. Por exemplo, se eu entendo que a celulite é uma disfunção, que ela tem gordura e também tem retenção de líquido, eu vou falar, bom, eu vou usar aqui um lipolítico, bom o suficiente, pra tratar uma celulite e também tratar uma gordura localizada. Entendeu? Então esse já é uma percepção, essa já é uma percepção, que vai falar assim, putz, se eu tiver tal substância, por exemplo, uma substância lipolítica clássica, que vai servir pro tratamento de celulite e também pra um tratamento de gordura localizada. Cafeína. Pronto. Evita de você ficar comprando várias mesclas e você fala assim, bom, eu tenho isso aqui. Música 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 Música